Começa hoje o curso Elas Dizem Não, realizado pela Defensoria Pública de Goiás, que justamente combate a violência contra a mulher, né? Então seguimos falando de violência contra a mulher, mas agora do lado de lá, né? Combatendo. Jaque Mendonça volta ao vivo com a gente, meu amor. Conta aqui, hein? Esse curso pode ser assistido por homens e mulheres? Olha, é um curso especialmente para as mulheres, né? Será um curso dado pela internet, a mulher vai poder acessar aí, de qualquer lugar do mundo onde ela tiver acesso à rede mundial de internet. O que acontece? Elas dizem não. A gente escuta tantos não por sermos mulheres, que as mulheres também aprenderam a dizer não, né? E é importante entender a importância dessa palavra. Para isso, será administrado um curso. Olha, para vocês terem uma ideia, as inscrições já estavam fechadas, mas muita gente mandou mensagem. Até agora, 800 mulheres já procuraram aí, viu? Para poder fazer esse curso. Então as inscrições foram reabertas. Você que está nos assistindo, vítima de violência ou não, mas que se interessa pelo tema, pode se inscrever e participar. As aulas vão começar. Daqui a pouquinho vai ter uma aula inaugural, mas você não vai perder nada, você vai ficar atento. As 40 primeiras mulheres vão ganhar kit, enfim. Vou falar com a Kathleen Chaves, que é defensora pública, está aqui com a gente. A gente estava batendo um papo bem legal sobre o assunto. E a gente já quer saber. Kathleen, é um curso incrível, né? Você está até vestida aí, né? Elas dizem não, está a caráter. E fala para a gente, quem é que pode fazer? Bom dia para você. Bom dia. Esse curso é uma parceria entre Defensoria Pública, o NUDEM, que é o Núcleo de Direito das Mulheres, de Defesa e Promoção, o Ministério das Mulheres, do Governo Federal, e também do SECULT, da Secretaria de Cultura. Você que está nos assistindo de casa, que está enfrentando esse ciclo de violência ou não, é muito bem-vindo aqui no nosso curso. As inscrições ocorrem por meio da internet pelo site da Escola Superior da Defensoria Pública, www.esdp.com.br. Repete o site para a pessoa entrar e fazer a inscrição. Se ficar muito complicado, basta colocar no site de buscador, como por exemplo o Google, Escola Superior da Defensoria Pública. Lá vai aparecer logo essa logo aqui, que eu estou vestindo hoje, e você poderá fazer essa inscrição. Até hoje, 23h59, tá bem? As aulas serão ministradas por defensoras e defensores públicos e também especialistas externos. Teremos aulas de Direito das Mulheres, Lei Maria da Penha, Direitos Humanos, Questões Raciais, além de Direito das Famílias, Direito do Idoso e Criança e Adolescente. Tudo isso visando educar a população em direitos, de modo que esse ciclo de violência, essa escalada de violência seja cessada. Caso você não tenha acesso à internet em casa, fique tranquilo que a Secult nos forneceu a Vila Cultural da Cora Coralina. Às sextas-feiras, pode estar passando lá e assistir esse curso. Ainda em parceria com a Secult, nós vamos ter, aos domingos, último domingo do mês, filmes relacionados à violência doméstica, a esse ciclo de opressão da nossa sociedade patriarcal para que as mulheres possam abrir os olhos e abrir novos horizontes. Líderes comunitários também podem participar? É só para a mulher? Homem pode também? Jaqueline, o público em geral está totalmente convidado. Líderes comunitários, estudantes, profissionais, assistentes sociais, psicólogos, é muito importante que essa informação chegue à população. Porque por mais que você que está me assistindo em casa não sofra violência doméstica, pode ser que um vizinho sofra. E hoje em dia não tem mais aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aquele homem que foi criado acreditando que o homem tinha que agir de maneira truculenta com a mulher, se ele entendeu que ele está errado, que ele quer aprender mais, ele pode participar desse curso? Claro, pode sim. É nosso objetivo também. Vale lembrar que a Defensoria Pública possui o núcleo de defesa das mulheres na Avenida Cora Coralina, número 60. Se você está precisando de atendimento relacionado a direito da mulher e violência de gênero, pode estar se encaminhando lá que nós atenderemos. É um atendimento humanitário, humano e interseccional. Repete mais uma vez o site ou aquela busca? Claro, Jaqueline. Entra no buscador, pode ser o Google, e escreve lá, Escola Superior da Defensoria Pública. Escola Superior da Defensoria Pública. Clica no link, elas dizem não. Se precisar de atendimento presencial, que não é o curso, mas é um atendimento que você precisa de esclarecimento, orientações jurídicas, vá no Anudem, que fica na Avenida Cora Coralina, número 60. Qual setor? Setor Sul. Querida, muito obrigada. Kathleen Chaves, Defensora Pública. Olha, eu tenho certeza que a mulher que vai fazer esse curso vai entrar uma pessoa e vai sair outra, né? Com a mente aberta, conhecimento nunca é demais, pelo contrário, sempre é muito pouco, a gente tem que estar sempre buscando. e você que vai participar, que está na dúvida, vai, você não vai pagar nada e vai sair de lá outra mulher, vai ajudar outras mulheres e assim a gente vai melhorar muito esse mundo, né, Manuela?